Hoje eu vim trazer pra vocês algumas informações sobre a Copa Mundial de Karatê da Seido Kaikan de 1992. Logo após, em 1993, o K1 teve início, o maior torneio de trocação de todos os tempos. Aí eu trouxe pra vocês alguns melhores momentos e não esquece do like e de se inscrever no canal. O resto é história pra outro vídeo. Os!